Música Vamos lá pessoal, dando continuidade ao nosso curso de Dede Processual Penal aqui para o teu concurso de tribunais. No bloco passado eu estava explicando para vocês as características do inquérito policial. Já vimos a primeira, que o inquérito policial é um procedimento de natureza administrativa. Sendo que no conceito de inquérito eu te disse que o inquérito policial é um procedimento administrativo escrito. O que significa ser um procedimento administrativo escrito? Isso está lá no artigo 9º do Código de Processo. Se você pegar o teu Código de Processo Penal e abrir aí, você vai ver que o artigo 9º diz assim, todas as peças do inquérito policial serão num só processado reduzido a escrito e neste caso publicado pela autoridade policial. O que o Código de Processo Penal, em outras palavras, quer dizer é o seguinte, o inquérito policial não é um conjunto de diligências, não é um conjunto de meios de prova que o delegado de polícia vai realizar? Beleza, então, esse conjunto de meios de prova, o delegado, todas as diligências que ele realiza, ele tem que reduzir a termo, ele tem que reduzir a escrito. Até mesmo aquelas diligências que sejam realizadas oralmente. Como assim? Muitas vezes, durante o inquérito policial, o delegado toma o depoimento de uma testemunha. O que aquela testemunha falou em juízo, o delegado tem que reduzir a termo, tem que reduzir a escrito. O delegado de polícia fez uma apreensão de objetos encontrados na cena do crime. Essa apreensão tem que ser reduzida a escrito. O delegado tem que colocar lá no inquérito, aos tantos dias, tantos meses, tantos anos, foram apreendidos na cena do crime, seguindo os objetos, e lavrar o que a gente chama de auto de apreensão. Aí você pode olhar para mim e dizer assim, Bruno, mas por que tudo que o delegado de polícia vai realizar em termos de diligência, ele tem que reduzir a escrito? Não é? Pessoal, tem que reduzir a escrito porque o inquérito policial não serve só para o delegado. Amanhã, outras pessoas necessariamente vão estar manuseando aquele inquérito policial. E aí, para eu possibilitar que essas outras pessoas tenham conhecimento do conteúdo de cada uma das diligências realizadas, eu tenho que reduzir a termo que o delegado de polícia fez. Porque vamos imaginar que amanhã o Ministério Público ou o próprio juiz queira saber quais foram os objetos encontrados na cena do crime. Como é que ele vai saber? Pega o auto de apreensão do delegado e lê. Porque no auto de apreensão vai estar discriminado lá tudo o que o delegado de polícia prendeu. Uma determinada testemunha prestou depoimento perante o delegado. Como é que o Ministério Público ou o juiz vai saber o que aquela testemunha falou perante o delegado? Pegue o depoimento dela e leia, porque quando o delegado reduziu a escrita, ele está possibilitando, então, outras pessoas, quando estiverem manuseando o inquérito policial, terem condições de conhecer o conteúdo de cada uma das diligências elaboradas. Tranquilo? Então, o inquérito policial é um procedimento escrito, é todas as diligências que o delegado de polícia realiza, ele tem que reduzir a termo, ele tem que documentar aquela diligência. Beleza? Então vamos lá. O inquérito policial é um procedimento administrativo, matamos, é um procedimento escrito, matamos, é um procedimento, bota na lousa, sigiloso. O que significa dizer, pessoal, que o inquérito é um procedimento sigiloso? Significa dizer que não é qualquer pessoa do povo que vai poder ter acesso aos autos do inquérito policial. Quando eu digo que o inquérito policial é sigiloso, está lá no artigo 20 do Código de Processo. Vem pra cá, vem pra cá. O artigo 20 do Código de Processo, se você pegar, ele diz basicamente o seguinte, que a autoridade policial assegurará no inquérito o sigilo necessário, a elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade. Veja que o artigo 20 diz, a autoridade policial assegurará no inquérito o sigilo. Esse sigilo do inquérito policial tem uma finalidade primordial. Qual? Proteger as investigações. Porque é óbvio que tudo que se o delegado de polícia for fazer, ele estiver dando publicidade, a diligência não vai ter eficácia nenhuma. Imagine que o delegado de polícia vai realizar um pedido de interceptação telefônica de um dos telefones dos investigados. Aí o delegado diz assim, menino, publica aí no diário oficial que eu estou fazendo um pedido ao juiz para ele determinar a interceptação telefônica. É óbvio que esse pedido tem que correr sob sigilo. É lógico que as investigações do delegado tem que correr sob sigilo. Pra quê? Pra se dar uma maior eficácia às investigações realizadas. Sendo que o detalhe é o seguinte, é que esse sigilo, ele não é absoluto. Existem algumas pessoas, para quem, no entanto, o delegado não vai poder opor o sigilo. Aí você pode olhar para mim e dizer, mas Bruno, quais são as pessoas para que um delegado não pode opor o sigilo? Porque o sigilo é regra. Não é qualquer pessoa do povo que vai chegar em uma delegacia de polícia e vai dizer, ó delegado, eu quero olhar esse inquérito policial aqui. O que é que o delegado vai dizer? Meu filho, o inquérito está sigiloso, eu não vou te mostrar. Tá? Então não é qualquer pessoa do povo que pode comparecer em uma delegacia e solicitar visto do inquérito policial. Mas, esse sigilo, como eu estava dizendo, ele não é absoluto. Existem algumas pessoas para quem não se pode opor o sigilo. E quem são essas pessoas? Vamos lá. Bota na lousa, Homero. Ó, você não pode opor o sigilo, pessoal, primeiro, ao indiciado no inquérito policial. Quem é o indiciado? Vem pra cá. Isso aqui é importantíssimo pra vocês. Ó, indiciado, indiciado, é a pessoa contra quem? Indiciado. É a pessoa contra quem? O delegado de polícia atribui a prática de infração penal. Então, o indiciado é a pessoa contra quem? O delegado de polícia atribui a prática da infração penal. Porque o que é que acontece no inquérito? Preste atenção agora pra você entender. Quando o delegado instala o inquérito policial, no começo do inquérito, em tese, ele só tem mero suspeito da prática da infração. à medida que a investigação vai se desenvolvendo e o delegado vai apurando provas, ele vai chegando à conclusão de quem foi que praticou a infração. A partir do momento que as provas indicarem para o delegado de polícia que foi determinada a pessoa que praticou a infração, aí o delegado faz o quê? O delegado, então, indicia aquela pessoa. No indiciamento, que é hoje um ato formal, o delegado de polícia está fazendo o quê? Está atribuindo a prática da infração àquela pessoa. Então, quando o delegado indicia, a pessoa passa de mero suspeito da prática da infração para a figura de indiciado. E aí você sabe que o delegado de polícia, no entender dele, está atribuindo aquela prática daquela infração penal àquela determinada pessoa. Então, quando você escutar dizendo que o delegado de polícia indiciou o fulano de tal como inculso nas penas do artigo 55 do Código Penal, traduza para o delegado que foi aquela pessoa que praticou o crime de furto. Sendo que, em relação a esse indiciamento, algumas coisas são importantes se a gente observar a partir de agora. Pelo seguinte, é que em 2013, 2013, a sistemática relacionada a esse indiciamento foi modificada. Por quê? Porque até 2013, o indiciamento era um ato que não necessitava por parte do delegado de fundamentação. Era muito comum o delegado chegar no inquérito policial e dizer assim, indicio fulano de tal com o inculso na pena do artigo 171 do Código Penal. O delegado não apresentava fundamentação, não apresentava justificativa que o levou a indiciar aquela pessoa. Por quê? Porque o indiciamento não era um ato que necessitava de fundamentação. Não era. Por que eu estou falando isso? Porque, pessoal, entrou em vigor, pessoal, a lei 12.830, bota aqui na lousa, bota aqui na lousa, só. Então, o que foi que essa lei 12.830 de 2013 ela fez? Ela passou a exigir por parte do delegado que o indiciamento fosse um ato fundamentado. Então, a lei 12.830 que está aí na tela para vocês, ela dispõe sobre a investigação criminal conduzida pelo delegado de polícia. Essa lei, ela trouxe um plus à carreira policial. E dentre as novidades que essa lei trouxe, o artigo 2º diz lá, as funções de polícia judiciária e apuração de infrações penais exercidas pelo delegado de polícia são de natureza jurídica, essenciais e exclusiva de Estado. Isso é importante por quê? Porque muitas vezes antigamente o pessoal entendia o delegado de polícia como um mero gestor de diligências, o que não é verdade. O delegado de polícia realiza atividade jurídica. tanto é assim que o artigo 2º parágrafo 6º olha o que ele falou do indiciamento. Primeiro ele diz o indiciamento privativo de delegado de polícia então quem indicia ou deixa de indiciar alguém é delegado de polícia ministério público não indicia ministério público denuncia juiz não indicia juiz não é recebe denúncia não é então quem indicia tecnicamente é quem? Delegado de polícia beleza? Aí é o que ele fala o indiciamento privativo delegado de polícia dá-se a por ato fundamentado mediante análise técnica e jurídica do fato que deverá indicar a autoria materialidade e suas circunstâncias então vem aqui pra mim então você começa a perceber que o indiciamento hoje é o ato através do qual o delegado de polícia atribui a prática de infração a pessoa mas ele tem que fazer isso de maneira fundamentada o delegado tem que apresentar quais foram as razões jurídicas que o levaram a enquadrar aquela pessoa em um determinado tipo penal mas o que interessa pra gente o que interessa pra gente é o seguinte é que no momento que o delegado de polícia indicia essa pessoa essa pessoa sai de mero suspeito da prática da infração pra figura de indiciado e no momento que ela é indiciada o indiciado já não pode mais opor o sigilo do inquérito policial o indiciado contra ele já teve de certa forma mesmo que do ponto de vista formal uma acusação já formulada contra ele então o indiciado já poderia ter aí conforme defendido por muitos doutrinadores o acesso aos áudios do inquérito policial tranquilo? então o sigilo é regra mas eu não posso opor sigilo a quem? ao indiciado e o indiciado quem é? é a pessoa contra quem o delegado de polícia atribui a prática da infração lembrando que o indiciamento hoje exige um ato fundamental por parte do delegado de polícia tranquilo? show de bola olha pra cá agora Bruno pra quem também além do indiciado eu também não posso opor sigilo e o que eu vou falar aqui chove em prova de tribunais olha pra cá bota na lousa pra quem eu não posso opor sigilo? vamos lá você já viu que não se pode mais opor sigilo a quem? primeiro ao indiciado não se pode opor sigilo a quem? embora ao advogado sendo que em relação a esse sigilo do advogado você tem que compreender bem toda a evolução histórica que nós tivemos aqui em relação ao entendimento do sigilo do inquérito do policial do advogado pra você compreender como é hoje porque o que acontece? vê lá no estatuto da OAB que é a lei 8.906 de 94 lá no artigo 7º dessa lei o que é que acontece? o artigo 7º ele traz os direitos do advogado que é um artigo que os advogados gostam muito de ler pra saber quais são os seus direitos como advogado de atuar na prática criminal e aí o artigo 7º ele vai te dizer entre os artigos 13 a 15 mais ou menos vem pra cá que é direito do defensor no interesse do representado independentemente de procuração ter acesso aos autos de qualquer procedimento investigativo em qualquer repartição que realize o procedimento investigativo no entanto o que foi que aconteceu? você tem esse dispositivo dizendo que é direito ao advogado acessar os áudios do inquérito policial beleza mas esse direito há um tempo atrás ele era muito desrespeitado pelos delegados de polícia por quê? porque era muito comum um delegado de polícia chegar numa delegacia de polícia um delegado de polícia ou um advogado melhor dizendo chegar numa delegacia de polícia e dizer ó delegado eu quero olhar esse inquérito policial aqui aí os delegados muitas vezes observando que estava com diligências em andamento o delegado de polícia disse rapaz eu não vou mostrar para esse cara não porque eu estou realizando diligências aqui se eu mostrar para esse cara ele vai tomar conhecimento do conteúdo da diligência vai mostrar a diligência aí era muito comum os delegados de polícia desrespeitarem esse direito do advogado preconizado no estatuto do OB aí o delegado dizia ó bicho eu não vou mostrar o inquérito policial não aí o advogado dizia mas rapaz mas é meu direito acessar os áudios do inquérito aí o delegado dizia mas eu não vou mostrar aí sobrava né para o advogado três caminhos ou ele iria para o órgão que exerce o controle interno da atividade policial reclamar que é a corrigidoria ou ele iria lá no órgão que exerce o controle externo da atividade policial que segundo a constituição é o ministério público ou ele ia bater na porta do poder judiciário impetrando uma ação para proteger o seu direito líquido e certo e como advogado acessar os áudios do inquérito mandato de segurança aí era muito comum na época o ministério público impetrar o mandato de segurança no judiciário para que o juiz ordenasse o delegado mostrar os áudios do inquérito porque era direito líquido e certo o advogado acessar os áudios do inquérito a questão judicial foi tão frequente que acabou a matéria chegando no Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal pessoal editou uma súmula uma súmula para regulamentar a matéria o Supremo disse vamos acabar com essa palhaçada aqui de como é o inquérito policial o sigilo para o advogado vamos editar uma súmula aí editou a súmula vinculante número 14 essa súmula vinculante número 14 que você tem que ter ela na cabeça para fazer as provas a súmula vinculante número 14 o Supremo quando editou essa súmula disse o óbvio o Supremo olhou e disse olha, tudo bem é direito do advogado ter acesso aos autos do inquérito policial como de fato preconiza lá a legislação no entanto o Supremo percebeu que o advogado não poderia ter acesso em todo e qualquer caso ao inquérito policial por quê? porque o advogado não pode ter acesso isso é lógico às diligências que o delegado esteja em andamento que ainda não foi concluída não foi finalizada por quê? porque se o advogado tivesse acesso às diligências que estivessem em andamento ele poderia o quê? frustrar imagine que o delegado está realizando uma interceptação telefônica que ainda se encontra em curso eu vou mostrar essa interceptação telefônica para o advogado obviamente que não imagine que naquele inquérito policial o delegado de polícia está pedindo ao juiz que determine uma busca e apreensão do homiciliar aí eu vou dar acesso ao advogado a esse pedido que ainda está em tramitação de busca e apreensão do homiciliar óbvio que não aí o Supremo fez o quê? editou a súmula vinculante dizendo tudo bem é direito do defensor no interesse do representado ter acesso amplo aos elementos de prova que já aí grifa na súmula vinculante a palavra que já documentados no procedimento de investigação realizado pelo órgão de competência de polícia judiciária quando o Supremo diz que já documentados o que o Supremo quis dizer é o seguinte tudo bem o advogado tem direito a acessar os áudios inquéritos mas somente ele tem direito a acessar aquelas diligências que já foram realizadas concluídas e finalizadas diligências que já foi concluída finalizada e documentado no procedimento investigativo aí não tem problema nenhum o advogado olha lá agora a diligência que esteja em andamento que ainda não foi concluída é óbvio que o advogado não pode ter acesso aí acompanhando essa súmula vinculante número 14 do Supremo Tribunal Federal houve uma alteração legislativa recente no estatuto da OAB nesse artigo 7 que fala dos direitos do advogado bota aqui na lousa Romero se você pegar hoje pessoal você vai ver que tem a lei 13.245 de 12 de janeiro de 2016 né essa lei 13.245 de 12 de janeiro de 2016 uma lei de certa forma recente né trouxe lá no artigo 7 alteração no inciso 14 para justamente regulamentar melhor como é esse acesso do advogado durante o procedimento investigativo aí olha o que diz o artigo 14 o inciso 14 melhor dizendo do artigo 7 do estatuto da OAB hoje ele tem a seguinte redação é direito do advogado inciso 14 examinar em qualquer instituição responsável por conduzir investigação quando ele diz em qualquer instituição responsável isso não se limita a delegacia de polícia viu por exemplo o ministério público investiga as peças de informação que são procedimentos investigativos elaborados pelo pelo ministério público o advogado tem acesso aí ele diz examinar em qualquer instituição responsável por conduzir investigação mesmo sem procuração autos de prisão flagrante e de investigações de qualquer natureza findos finalizados ou em andamento ainda que conclusos a autoridade podendo copiar peças e tomar apontamentos por meio físico ou digital aí você diz Bruno mas em andamento é mas em relação às diligências já foram concluídas porque veja o parágrafo 11 aqui parágrafo 11 desse mesmo artigo 7 ele acompanha a súmula vinculante número 14 do Supremo olha o que diz o parágrafo 11 no caso previsto no inciso 14 a autoridade competente poderá delimitar o acesso do advogado aos elementos de prova relacionados às diligências em andamento e ainda não documentado nos autos quando houver risco de comprometimento da eficiência da eficácia ou da finalidade das diligências veja que na verdade a alteração legislativa aqui no parágrafo 11 ela acompanhou a súmula vinculante número 14 do Supremo que diz que o advogado não tem direito a acessar as diligências que estejam em andamento tranquilo aí ainda acrescentou pessoal não é esse parágrafo 12 que o parágrafo 12 diz que se o advogado quiser acessar os autos do inquérito o servidor da polícia judiciária tem que determinar a apresentação dos autos ao advogado sob pena de responder por abuso de autoridade responder criminalmente e funcionalmente olha o que diz o parágrafo segundo a inobservância aos direitos estabelecidos no inciso 14 o fornecimento incompleto de autos ou o fornecimento de autos em que houver retirada de peça já incluída no caderno investigativo implicará responsabilização criminal e funcional por abuso de autoridade do responsável que impediu o acesso ao advogado com o intuito de prejudicar o exercício da defesa sem prejuízo do direito subjetivo do advogado de requerer acesso ao juiz acesso aos autos ao juiz competente tranquilo aí ainda acrescentou o inciso 21 que diz lá que é direito do advogado assistir a seus clientes investigados durante a apuração de infrações sob pena de nulidade absoluta do respectivo interrogatório ou depoimento e subsequentemente de todos os elementos informativos e probatórios deles decorrentes ou derivados direto ou indiretamente podendo inclusive no curso da respectiva apuração apresentar razões e quesitos onde é que eu quero chegar com vocês eu quero que vocês percebam o seguinte que é direito do advogado acessar os áudios inquéritos esse direito foi consubstanciado na súmula vinculante número 14 do Supremo Tribunal Federal e na alteração recente ocasionada pela lei 13.245 de 2016 agora vem pra cá toda essa alteração legislativa e todo esse entendimento do Supremo Tribunal Federal a respeito da matéria foi dizendo o seguinte o advogado tem direito de acessar os áudios inquéritos agora diligência que esteja em andamento o advogado não tem direito de acessar e é óbvio esse entendimento porque se o advogado tivesse direito de acessar poderia comprometer a realização da diligência todo mundo entendeu direitinho isso aqui beleza matamos mais um uma característica do inquérito já vimos que o inquérito é um procedimento administrativo escrito sigiloso agora ao sigilo o sigilo não é absoluto eu não posso opor o sigilo a quem ao indiciado e ao advogado pra fechar o sigilo bota na lousa você também não pode opor o sigilo pessoal ao Ministério Público e ao juiz que tenham em tese atribuição e competência pra praticar nesse inquérito como assim vem pra cá é que durante a tramitação do inquérito policial é óbvio que o advogado não pode opor o delegado melhor dizendo o delegado de polícia é óbvio que ele não pode opor o sigilo do inquérito ao Ministério Público e ao juiz por quê? porque existem algumas hipóteses durante o inquérito policial e a gente vai ver melhor isso ao longo do estudo que às vezes tanto o Ministério Público como o juiz ele vai ter que participar né daquele inquérito policial e quando ele tiver que participar do inquérito policial é óbvio que o delegado não vai dizer olha pratica aí teu ato que tu tem que praticar mas eu não vou te mostrar o inquérito não tem lógica isso aqui por exemplo você é delegado de polícia você necessita de uma busca e apreensão domiciliar se você necessita de uma busca e apreensão domiciliar você observa que a Constituição só permite você ingressar no domicilio alguém em que situações primeiro se a pessoa te convida a pessoa te convida tu pode entrar mas se é um convite tu só pode entrar se for flagrante desastre prestar socorro ou ou durante o dia ou durante o dia para a ordem judicial não é assim? beleza tu é delegado de polícia tu quer realizar uma busca e apreensão domiciliar se não é flagrante não é desastre não é caso de prestar socorro tu vai ter que fazer o que? tu vai ter que fazer um pedido para o juiz para o juiz autorizar a busca e apreensão domiciliar concorda comigo? beleza tu é delegado de polícia tu faz um pedido uma representação que a gente chama esse pedido tu representa pela decretação da busca e apreensão domiciliar esse teu pedido vai ser distribuído para um juiz analisar se refere ou não a busca tu não pode como delegado obviamente chegar para o juiz ele diz assim delegado é juiz analisa aí se é caso de busca e apreensão mas eu não vou te mostrar uma enquete policial não não pode fazer isso porque como é que o juiz vai analisar se os requisitos da busca e apreensão foram preenchidos ou não se ele não tiver acesso a usar o juiz de inquérito policial então tu não pode chegar para o juiz e dizer determina aí decreta aí uma busca e apreensão domiciliar mas eu não vou te mostrar uma enquete não tem lógica e da mesma forma que quando você faz esse pedido ao juiz de determinação de busca e apreensão domiciliar geralmente nessas medidas probatórias o juiz antes de decidir ele pede um parecer do fiscal da lei que é o ministério público e aí do mesmo jeito tu não vai poder chegar para o ministério e dizer ó ministério público dá um parecer sobre o caso aí mas eu não vou te mostrar uma enquete pode pô porque como é que o ministério público vai dar um parecer sobre o caso se ele não tem acesso a essas informações então primeira coisa que você tem que botar na cabeça o sigilo é regra do inquérito policial mas o sigilo não é regra absoluta existem algumas pessoas para quem você não pode eu pôr sigilo ao indiciado ao advogado e a gente viu como é o sigilo do inquérito policial em relação ao advogado ao ministério público que é o juiz beleza? fechamos mais uma característica do inquérito já vimos que o inquérito é um procedimento administrativo escrito sigiloso bota na lousa próxima característica do inquérito o inquérito é um procedimento não contraditório o que significa dizer pessoal que o inquérito policial é um procedimento não contraditório isso significa dizer que durante o inquérito policial não há a presença da consagração como regra pelo menos do princípio do contraditório vem pra cá durante o inquérito policial não vigora como regra o princípio do contraditório e quando eu digo que no inquérito policial como regra não se vigora o princípio do contraditório você tem que compreender o que é que isso significa dizer porque quando eu digo pra vocês no procedimento judicial tem contraditório certo? o que é que isso significa dizer? o que é que significa eu dizer que no procedimento judicial tem contraditório no inquérito policial não eu sempre brinco em sala de aula dizendo o seguinte que você só pode saber o que não é ter uma coisa se você primeiro souber se você souber o que é ter né porque você só sabe o que não é ter uma coisa quando você sabe o que é ter aquela coisa por isso que eu sempre faço um paralelo aqui pra explicar pra vocês o que é não ter contraditório no inquérito eu primeiro explico o que é ter contraditório no procedimento judicial porque é assim bota na lousa Romero eu disse pra vocês que a persecução criminal ela se divide em duas fases não foi isso? eu disse pra vocês que a persecução se divide na primeira fase que é a fase investigativa que na maioria das vezes é a fase inquérito e uma segunda fase que é a fase do processo judicial essa fase de processo judicial aqui é uma fase em que você tem contraditório você tem contraditório na fase do processo judicial na fase de inquérito policial a gente está vendo o que? não tem não é isso? agora vamos lá pra você saber o que é não ter primeiro você tem que saber o que é ter e o que é ter contraditório no processo judicial ter contraditório no processo judicial significa você ter duas facetas duas facetas a primeira faceta do contraditório qual é? é que quando você diz que num procedimento tem contraditório presta atenção aqui agora a primeira faceta de ter contraditório significa dizer o seguinte vem pra cá quando você diz que num procedimento tem contraditório significa dizer o que? que as partes desse procedimento elas tem o direito subjetivo público a produção de prova no processo pra comprovar a veracidade de sua pretensão então a primeira faceta do contraditório é que quando você diz que num procedimento tem contraditório as partes tem o direito subjetivo público a produção de prova pra comprovar a veracidade de sua pretensão então durante o processo judicial autor e réu tem o direito de estar produzindo prova pra convencer o estado do juiz do modo como ele tem que julgar o conflito de interesse vem pro inquérito policial no inquérito policial tem contraditório não sabe o que isso significa dizer que os investigados em tese o ofendido o seu representante legal essas pessoas não tem em tese o direito subjetivo público a produção de prova o que isso significa dizer é que eles não tem o direito a solicitar a produção de uma prova ao delegado obrigar o delegado a realizar eu estou dizendo isso pessoal porque alguns doutrinadores até colocam como característica parte do inquérito policial que eu não coloco aqui porque eu acho que está dentro do não contraditório é a discricionariedade do delegado de polícia a gente costuma dizer que durante o inquérito policial o delegado de polícia tem discricionariedade na condição da prova o que significa dizer que ele delegado é que vai dizer quais são as diligências que ele acha mais conveniente que ele acha mais oportuno para a solução da causa o inquérito policial ele não é um procedimento fechado como processo judicial no processo judicial o código diz o passo a passo que tem que o juiz seguir até a sentença no inquérito policial não qual a primeira diligência que o delegado vai realizar depende do caso concreto o delegado pode começar o inquérito realizando oitiva de uma testemunha no outro realizando uma busca e apreensão no outro realizando um interrogatório de investigado no outro realizando um reconhecimento de pessoas e coisas então as diligências que vão ser realizadas e a ordem que essas diligências vão ser realizadas é o delegado de polícia que vai dizer porque o delegado de polícia tem discricionariedade para isso e diante dessa discricionariedade os investigados podem até pedir a produção de prova porque eu não estou dizendo que eles não podem pedir eles podem pedir o investigado indiciado a própria vítima da inflação pode até pedir a produção de uma prova do delegado mas o delegado não tem a obrigação de realizar porque o delegado só vai realizar se ele achar conveniente se ele achar oportuna a produção daquela prova justamente porque não existindo contraditório no inquérito o delegado vai ter a discricionariedade para realizar ou não essa discricionariedade do delegado isso que eu estou falando está bem representado no código de processo no artigo 14 bota na lousa aqui o artigo 14 do código de processo que eu vou mostrar a redação para vocês o artigo 14 do código de processo olha o que ele fala artigo 14 olha o que ele diz o ofendido que é a vítima da infração o seu represso tanto legal e o indiciado poderão requerer qualquer diligência olha o que ele fala agora que será realizada ou não a juiz autoridade porra se será realizada ou não a juiz autoridade vem aqui para mim é porque o delegado de polícia tem discricionariedade para dizer quais são os meios de prova que ele acha conveniente ou oportuno realizar no entanto essa discricionariedade do delegado de polícia ela é mitigada ela é restringida quando a gente fala de um meio de prova específico que é uma exceção esse meio de prova que eu vou colocar aqui é uma exceção essa discricionariedade do delegado e você vai colocar essa observação no teu caderno porque isso já foi cobrado em prova CESP inclusive em tribunais é que é o seguinte eu estou dizendo para vocês que na condução probatória o delegado tem discricionariedade né o delegado de polícia que vai dizer quais são as diligências e a ordem que essas diligências vão ser realizadas beleza as partes os investigados podem até pedir a produção de uma prova a vítima pode até pedir ao delegado a produção de uma prova mas o delegado só realiza se achar conveniente se achar oportuno não é isso? tranquilo agora cuidado se a banca chegar para você e disser exame do corpo de delito exame do corpo de delito pessoal esse meio de prova exame do corpo de delito o delegado não tem discricionariedade na sua realização se alguém durante a fase investigativa solicitar o delegado a realização do exame do corpo de delito por força de lei o delegado é obrigado a realizar então Bruno quer dizer que se o meio de prova solicitado for exame do corpo de delito o delegado não tem discricionariedade não por força de lei ele é obrigado a realizar por força de lei por força do artigo 184 do código de processo se você pegar o artigo 184 do código de processo o artigo 184 ele vai dizer assim salvo o exame do corpo de delito ou seja tirando o exame do corpo de delito a autoridade policial ou judiciária poderá negar a realização de uma perícia requerida pelas partes em outras palavras quando não se mostrar mais interessante para a solução da causa veja como foi construída a redação salvo o exame do corpo de delito ou seja tirando o exame do corpo de delito a autoridade policial ou judiciária pode negar a perícia requerida pelas partes o que significa dizer que se a solicitação for de exame de corpo de delito não pode ter a negativa É assim que você interpreta o 184. E isso é importante porque o exame de corpo de delito a gente vai estudar mais à frente quando a gente vai estudando provas. O exame de corpo de delito é um meio de prova que você realiza para comprovar a existência dos crimes materiais. E se é indispensável para comprovar a existência dos crimes materiais, o delegado não pode deixar de realizar. Isso está bem preconizado no artigo 158 do Código de Processo, que deixa claro que o exame de corpo de delito, direto e indireto, é indispensável à comprovação da existência da infração. E se esse meio de prova é importante para a comprovação da existência da infração, o delegado não teria discricionalidade. Então vamos lá, Bruno. O que é ter contraditório? Primeira faceta. Se num procedimento tem contraditório, as partes têm um direito subjetivo público à produção de prova. Tem direito a produzir prova para convencer o Estado e o juiz do modo como ele tem que julgar o conflito de interesse. Vem para o inquérito. O inquérito tem contraditório? Não. Então os investigados não têm o direito subjetivo público à produção de prova, ou seja, não têm o direito ao pedir a prova, obrigar o delegado a realizar. Pode até pedir, mas o delegado só realiza se achar conveniente, se achar oportuno, porque o delegado tem discricionalidade. Salvo em que meio de prova? Exame de corpo de delito, em que o delegado seria obrigado a realizar. Bruno, mas nós temos a segunda faceta do contraditório. É, mas a segunda faceta eu só te explico no próximo bloco. Vou ficar por aqui, no próximo bloco eu te explico a segunda faceta do contraditório e o que é que isso implica no inquérito policial. E aí É, mas a segunda faceta eu só te explico no próximo bloco.